Desde quando foi instituída em 2008, a lei seca já evitou cerca de 41 mil mortes no trânsito brasileiro. Mas ainda assim, quase 100 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil, por conta dessa mistura perigosa que é álcool e direção. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sobre influência de álcool independente do teor alcoólico ou recusar-se a fazer o teste do bafômetro é considerada uma infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,00, além da suspensão do direito de dirigir por um ano, retenção do veículo e recolhimento da CNH. Na internet, é comum encontrarmos vídeos de motoristas embriagados, sem qualquer condição de conduzir um veículo. Aqui em Lauro de Freitas, a CETOP vem fiscalizando o trânsito através de blitz e ações educativas. É recorrente, nós temos blitz de lei seca no nosso município, com o apoio do DETRAN, com a Polícia Militar Local, para que essa fiscalização seja dura, para as pessoas sentirem que realmente eles não podem ingerir bebida alcoólica e estar circulando livremente, que coloca em risco a comunidade. A parte da educação do trânsito é feita, nós percorremos bares, restaurantes com etilômetro descartável, só para fazer um teste lúdico, para as pessoas entenderem que daquele momento ali ele já não pode mais circular e ele circulando, o ingerir bebida alcoólica, está colocando em risco uma vida da comunidade. E alguns motoristas já praticam essa conscientização, mas outros ainda se arriscam. Quantas vezes o senhor já bebeu e dirigiu? Nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma. Sou cristão. Que bom. O que o senhor acha de quem faz isso? Está errado. Está errado. Eu estava dentro de enjogo, em morte e é dos outros. O senhor bebe? Em casa. Bebo. Mas eu tomo minha cerveja em casa. Trabalho, não. Costuma dirigir e beber? Não. Jamais. Quantas vezes o senhor já bebeu e dirigiu? Muito. Não vou mentir. Mas agora eu estou me policiando. É errado, né? Bebida não combina com direção. Quantas vezes o senhor já bebeu bebida alcoólica e dirigiu? Então, rapaz, quase de um. O que o senhor acha de quem faz isso? É responsabilidade, né?